O que é uma estrela cadente? Com certeza você já ouviu que quando vemos uma estrela cadente, devemos fazer um pedido. Mas você sabia que ela não é nem mesmo uma estrela? No espaço existem muitas rochas vagando, os chamados meteoroides. Quando elas entram na atmosfera da Terra, damos o nome de meteoro. Nessa entrada na atmosfera, em alta velocidade, o atrito com o ar faz as rochas queimarem, gerando os rastros de luz que podemos ver. Em geral, elas se desintegram bem acima da superfície da Terra. E os fragmentos que às vezes conseguem chegar são chamados meteoritos. Em algumas épocas do ano, nosso planeta passa por algumas regiões que contêm muitos desses fragmentos de rocha. É quando observamos as chuvas de meteoros. Como isso acontece em intervalos regulares, cientistas conseguem prever quando elas acontecerão.